Hoje mesmo, teve um cliente que falou o seguinte, entrou em contato com a gente querendo contratar a nossa consultoria. Porque a gente tem dois serviços. Um que é a vistoria avulsa, onde o cara vai na loja, vê um carro, ele fala, eu quero comprar o carro tal. Você faz a vistoria, a gente vai lá e destrinche o carro. A gente não faz só cautelar básico. A gente olha toda a estrutura, pintura, interior, acabamento, vidro, pneu, roda, freio, diagnóstico de mecânica, suspensão, faz o test drive. Essa é a vistoria completa. E a gente tem a consultoria que o cliente fala assim, olha, eu estou querendo comprar um carro assim, você procura para mim um bom e eu compro. Então, ele terceiriza tudo, não tem dor de cabeça nenhuma. A gente começa esse serviço com uma reunião por videoconferência, porque às vezes o que ele acha que ele quer não é o que ele precisa, não é o que vai atender ele. Não, eu já tenho o carro definido. Não, vamos conversar, para a gente entender o perfil. Que carros você já teve? Qual é a faixa de preço? Você vai usar o carro para quê? Porque às vezes o cara tem uma ideia, acha que aquele carro vai atender a necessidade dele e de repente, se ele compra o carro, pode ser ótimo, mas para aplicação errada, ele vai ser o pior carro do mundo na mão dele. Mas se o cara quiser um carro que você não curte muito assim, avaliar, é tipo Land Rover, se você foge ou você vê um carro bom daqui? Ou eu quero resolve qualquer problema. Eu faço a minha parte, eu alerto, eu falo, olha, aqui eu não recomendo por causa disso e disso. O cara fala assim, ah, mas eu quero. O problema é dele. Acabou. Você só vai pegar um carro em boas condições. Não tenho que converter ninguém, eu nunca faço isso. Nem nos meus vídeos, quando eu faço dicas e falando, alertando de problemas crônicos, eu não quero converter ninguém a nada. Eu estou passando a minha opinião. Quem quiser comprar, eu não sou fiscal da grana de ninguém, o cara compra. E hoje um cliente falou assim, olha, eu já tenho um carro para usar no dia a dia, eu queria um carro para usar eventualmente mais de final de semana. Para dar um rolê e tal. Isso, fazer uma preza, eu estava afim de um Jetta, um 2.0 Turbo, a gente conhece esse motor bastante, o EA888. Esse foi polêmico no podcast. A gente já conhece bastante desse motor, aí o cara falou assim, ah, mas eu queria até 60 mil. Pô, até 60 mil nós estamos falando do carro o quê? 2013, 2014? Não dá. Aí eu falei para o Eduardo, fala para ele, que se ele quer um sedã, é melhor a gente ir atrás de um Sandero. Um Sandero, não, um Logan. Um Logan, né, nessa faixa de preço de 60 mil, vai pegar algo mais novo. O cara nem respondeu mais. Pô. Porque não dá, não vai encontrar nada razoável. Se ele está pensando, achando que no preço de 60 contas, ele vai encontrar um carro desse, vai acontecer isso. Ele vai comprar o carro, vai passar três meses, ele vai gastar 20 pau numa oficina. E hoje em dia com o preço que está os carros, cara, esquece. Um carro de 60 contas, você não encontra mais nada. Aí você está com 20, 80 contas, ele compraria um carro bem melhor. Sim. Mais novo. Sem dúvida. E outra, é o tipo de missão impossível que a gente não pega. Por isso que é importante, quando o cliente contrata a nossa consultoria, eu marco com ele uma videoconferência para a gente bater um papo, porque às vezes a missão que ele quer passar, não dá. É impossível. Aí que eu faço o bate-papo, devolvo para ele o Pix e vida que segue. Já aconteceu. Eu falo, olha, isso que você está querendo, eu não vou conseguir atender. Agarra o meu pinto. Fala, galera, boa noite. Sou doido por uma 350Z desde criança. O que você acha do carro? Fantástico. Tração traseira. Aliás, virou uma hype absurdo nos 350Z. Meu amigo Bruno, lá de Poças de Caldas, teve um, se arrependeu de ter vendido, porque depois que ele vendeu o que o carro valorizou, foi absurdo. Eu lembro, ele valia sem conto. É, ele vendeu mais ou menos por isso, e o dele era maravilhoso. O carro é bem legal, é potente, é compacto, tem um design muito bonito, é meio que quase que um exótico, assim, eu acho, no design. É muito legal. E o pessoal caiu na vibe da galera dos Drifts. É o preferidinho de quem quer jogar de ladinho, assim, ó, shh, fazer aquela escorregada. Agora eu entendi, é do Romeu. É, então, agora o Romeu, ó, shh. De ladinho. De ladinho. Ah, eu entendi o Romeu agora. Agora eu entendi, Romeu. Eu acho fantástico. Agora, encontrar um desse que não tenha sido preparado já pra isso, mexer. Tem muita gente que pega, compra, realiza o sonho, dá duas, três voltas, faz um Drift, vê que é legal e fala, pô, agora já vivi a experiência, agora eu vou passar pra frente. E às vezes o cara tira toda a preparação que ele fez pra vender. Eu não vejo problema nenhum em carro preparado, tá? O problema é quem preparou, como preparou e como você usou. E você também consegue avaliar essas paradas? A gente consegue, a gente vai atrás pra saber se o carro está preparado ou se ele já teve alguma preparação. Tem alguns, tudo deixa indício. Qualquer coisa que você fizer no carro, a gente vai conseguir saber. Seja olhando o parafuso que você removeu ali, ou dar um pipe, você fez uma troca de uma peça. Seja puxando no scanner que a gente faz diagnóstico pra ver quanto que tá de pressão de turbo, isso é importante também. Então a gente procura tirar o máximo de informação possível do veículo, né? É bacana, o risco é alto e é difícil você encontrar um 350Z bacana. Legal. Sério? É difícil, cara. É difícil. Eu tô na dúvida entre o Kicks, mas... Quero um Kicks, mas, pô, quero também fazer um rankingzinho ali. Quem que tá na mesma escala ali pra disputar com ele? É importante você conhecer o seu perfil. Pra 90... 99%, eu posso falar assim, das pessoas que compram e utilizam carro, não são entusiastas. Então não faz muita diferença o carro ter câmbio CVT, ter câmbio automático. Tem pessoas que falam, ah, nem faço questão de ser automático, pode ser manual. Eu tô acostumado a trocar marcha mesmo, troquei a vida inteira. O que não foi visto ainda, você pode desver. Agora, depois que você viu, você não consegue mais. Você não volta atrás, né? Você pode andar com o carro manual a vida inteira. Meu filho tem o dele ali, ele adora. Tá aqui acompanhando aí o podcast hoje. Ele gosta do carro dele. Ele fala, ah, manual é vida, ele gosta de ter esse negócio de trocar marcha. Eu fiz isso a vida inteira. E depois que eu caí no automático, puta, eu não quero saber de jeito nenhum ficar pisando e embrear. Você perde aí muito da esportividade, da tocada, de uma coisa que entusiasta gosta. Eu gosto. Mas, cara, a praticidade, você vai no câmbio sequencial. Se eu quiser trocar, eu coloco aqui, ó, de ladinho. E aí você aproveita. E faz no pedal shifts ou faz ali na manopla e tá resolvido. Dá uma graça, mais ou menos. Mas pra maioria das pessoas, elas não sentem a diferença. E pra quem não sente, ir pra um carro 1.6 aspirado, câmbio CVT, que é New Kicks, pô, altinho, bacana. Pô, vai atender. Você vai utilizar no uso urbano a maior parte do tempo? Você não vai sentir o incômodo de um clássico CVT que fica segurando o giro do carro. Porque a principal característica do CVT é, ele não tem marchas. São duas polias e uma correia metálica que ele vai distribuindo força, torque, potência de acordo com o que você acelera. Então ele tende a buscar o motor, deixar numa zona de giro mais eficiente. Onde te entregue a potência necessária que você precisa com o máximo de economia possível. Ou seja, ele é um câmbio focado no conforto. Pra maioria das pessoas isso vai funcionar muito bem. Agora você pega a estrada com um carro desse, cara, você fica assim, ó, é... Não vai. O tempo inteiro, parece que não tá, você tem essa sensação, parece que não vai. E aí você acelera, é porque ele tá buscando, tentando deixar o carro mais eficiente e confortável possível. Você precisa de uma retomada pra fazer uma ultrapassagem, você pisa até ele entender que você, não, tá precisando de mais potência pra ele adequar, leva um tempo. Então pra algumas pessoas, que nem eu, entusiasta, isso incomoda, irrita um pouco, entendeu? Agora pra maioria, não. Agora opções interessantes, jogando lenha na fogueira aí, pra isso aqui. Na mesma faixa de peso, dos 140 mil reais que é nessa... Boa, 140 pau, um Kicks. Zero hoje, um Kicks. Nossa, tá barato. Dói, dói, dói. Você não viu aquela rainha lá que fala, tá barato. Tá barato, aquela senhora. Ah, tá barato. Tá barato. Puta merda, velho. C4 Cactus. Puta, Citroën. É, não gostou? Tem o Peugeot também, Peugeot 2008. Por que esses dois? Porque nós estamos falando de carros que são SUVs compactos. Poderíamos colocar uma T-Cross aí 1.0 também? Pode ser uma T-Cross também. Ela é um pouco mais cara, acho que tá 150 e poucos. É nada? É. T-Cross 1.0, Comfort. Se for pensar numa... Comfort Line, tá... Eu iria na T-Cross, velho. Você iria na T-Cross, então. 10 conto a mais. Mas o C4 Cactus, aí que tá. O C4 Cactus, por que eu tô falando aí? Porque é um motor... Você tem a versão 1.6 THP, que é um motor 1.6 turbo. THP é Turbo High Pressure. É um motor que já tá na linha há um tempo. Quando ele veio nos veículos, ele foi desenvolvido em parceria com a BMW Grupo PSA. Só na versão a gasolina apresentou alguns problemas. Tampa de válvula, tensor da corrente de comando, bomba de alta. O pessoal falava, puta, é bucha esse motor THP. E realmente precisou de um tempo no mercado, por isso que eu falo do mandamento de não comprar as lançamento, porque precisa de um tempo pra adequar, pra você conhecer com o produto. E aí eles foram adequando e resolveram esses problemas. Criaram um kit que troca a tampa de válvula, correnha de comando e a bomba de alta atualizada que já evita os problemas nas primeiras versões da gasolina, eles vendem isso. Eu só acho errado vender. Porque se é um problema de projeto, você tem o carro, você comprou, não interessa quanto tempo você tá com esses problemas que você desenvolveu na solução. Você desenvolveu com problema, né? Põe a de graça. Minha briga é essa. O certo era esse. Mas não, eles cobram, você compra na concessionária o kit THP e resolve esses problemas. Os mais novos já não têm esse problema. E o câmbio, que era o que sujou e manchou a marca, essas marcas francesas há um tempo atrás, que era o câmbio famoso AL4, que era um câmbio automático com conversor de torque, quatro marchas, problemático, que deixava o pessoal louco, que custava uma nota pra arrumar. Eles tiraram e colocaram o câmbio japonês aízinho, seis marchas com conversor de torque, que é chuchu. Então você tem um carro aí que oscila em 160, 170 cavalos de potência, dependendo aí, desses motores eles conseguem fazer esse tipo de acerto, bem potente. Não se compara com 115 do Kicks, por exemplo. Você tá com quase 50 cavalos, mais de 50 cavalos a mais. Então você tem uma resposta melhor. Não tem aquele câmbio CVT enceradeira te fritando o dia inteiro. Você tem um câmbio bom, confiável. Você tem um câmbio bom, confiável, com conversor de torque passando as marchas legais. E você tem o branding, que é a característica que eu vejo nessas marcas francesas, que é ter um cuidado maior com o acabamento interno. Eles colocam mais soft touch. Eles procuram embelezar o pavão. Então, colocando isso num powertrain confiável, eu acho ótimo. Então você não tem problema de suspensão, você não tem problema de motor, você não tem problema de câmbio, e você tem um acabamento melhor. Hoje mesmo eu tava na Fiat vendo o Fastback. A versão Abarth, que é aquela versão mais cara, com esse motor 1.3. E eu fui olhar o acabamento. Cara, é só plástico. Não tem um soft touch em absolutamente nada. Caraca, isso é muito ruim, né, velho? Os plásticos até que bem encaixados, você tem que estar lá numa sequência de vídeos. Tanto é que vieram perguntar quanto que a Fiat te pagou pra eu vir fazer propaganda. Eu falei, pô, se você achou propaganda, é porque você gostou muito do carro, porque eu tô gerando conteúdo. É, tô gerando conteúdo. E eu gosto de fazer isso. A gente vai em concessionária fazer vistoria. E usou todo o pacote de dado, inclusive. É, acabou. Eu cheguei aqui sem internet. Me passa o Wi-Fi. Gostou de conteúdo, ó. Me passa o Wi-Fi. Foi uma sequência de vídeos mostrando o fastback, que seria uma opção pra concorrer aí com o Kicks. Mas essa versão Abarth tá em 158 mil reais. Um carro que também tem suspensão traseira a eixo de torção, que tem freio traseiro tambor, não é nem um freio a disco ventilado. É uma tecnologia... Sabe aquele freio do Fusca? Sim, sim. É a mesma tecnologia do freio do Fusca. Pariu, velho. 150 pal, mano. 158. Se você não der os 8, você não leva, não. Caraca, mano. Brinca, mano. Você é louco, velho. Vai achando aqui com o Cic. Se você não der o dinheiro da placa, você já não leva. É. Assim, né? Entre nós. Que porra é essa aí, ô Marcelão? Você, pô, falava tanto de consórcio, tal. Meti o pau no consórcio. Meti a pau. Assistiu esse vídeo, hein? Aí agora... Como que é? Falando da... Dinheiro na mão, calcinha no chão? É, dinheiro na mão, calcinha no chão. Ah, Deus, cara. É, agora ela tá falando de consórcio. Como é que é isso aí, Marcelão? Que saia, Júlio. Conta pra gente aí, ó. Vocês são pilantras, vocês são pilantras. Galera, o negócio é o seguinte. Começou com o negócio seguinte, bateu... É, o cara falou assim, não, peraí, veja bem. Começou com veja bem. Sem brincadeira, vocês sabem a quantidade de não que a gente fala por dia pra pessoas que querem fazer parceria, pagar pra eu divulgar coisas. É muito grande, não, sério. Isso já de um tempo, já há bastante tempo atrás. Quando você bate 100 mil seguidores, parece que o pessoal fala, bom, vamos alavancar ali. Então é, vou falar, Blaze, Robozinho, Casa de Aposta. Eu não faço isso. Eu não vou encher a minha timeline de quem me segue e os stories com esse tipo de, sinceramente, eu acho, um lixo. E Brasinho? Consórcio. É, o Brasil. Onde você assistiu isso, Hitor? Onde você vê isso? Onde você vê isso, cara? O pessoal fala, eu não entendo. Do Brasil. Eu também estou, Brasil. Eu não entendo essa piada, cara. Todo mundo canta essa música. É, o cara está risado. Eu não sei, eu não entendo isso, velho. Eu ouvi no Spotify, em Plenite, né? Ah, tá, velho. Olha, eu não condeno quem aceita. Eu sei que está cheio de pseudo-influencer aí. E cada um faz o que quer. E faz porque precisa, de repente. E eu não julgo, não. Olha, eu não vou julgar. O cara divulga lá o que ele quiser. Eu acho assim, eu tenho que divulgar e fazer aquilo que eu acredito. parcerias com empresas que, primeiro, são sólidas, não vão ferrar ninguém e que eu acredito. Meu posicionamento de consórcio, que eu gravei há mais de um ano atrás, eu falei, pô, consórcio é frio. Você paga, não tem o bem, não paga juros, mas paga um monte de taxa. E naquela época, a taxa de juros estava baixa. Não tinha por que você pagar uma taxa de administração, sendo que se você quisesse comprar um carro, até mesmo um semi-novo, você dava lá 50%, 30% de entrada, que seria como se fosse um lance, que você teria que dar num consórcio para ter o carro imediatamente. E você tinha taxa de menos de 1% ao mês. Não fazia sentido. Não tinha muito sentido você pagar algo para não ter. Agora, hoje em dia, aliás, desde agosto do ano passado, a taxa básica de juros está em 13,60 e poucos por cento. Mais de 13%. E a taxa de uma administração hoje de um consórcio está em média 14. Então, muito próxima. Então, vamos supor hoje, o cara tem 100 mil reais. Se ele não está precisando trocar de carro hoje, ele tem 100 mil. Se ele deixar esses 100 mil reais aplicados a 100% do CDI, que é uma conta do Nubank. Vou deixar meu dinheiro na conta do Nubank paradinho. Em um ano, ele vai ganhar 13.600 reais. A taxa do consórcio, que ele fizer de 100 mil reais, para pagar em 100 parcelas de mil, que é sem juros, ele vai pagar 14%. Ou seja, um ano que ele deixou o dinheiro aplicado no CDI, ele não descapitalizou, ele pagou a taxa do consórcio, os outros 3% que a taxa de inadimplência você recebe de volta, então ela não entra nessa conta. Ou seja, o cara pode alavancar no consórcio. Ele tem dinheiro para comprar à vista, ele deixa o dinheiro aplicado. Agora, em 100 meses, que dá 8 anos, quanto que o 100 mil dele não vai render no CDI? Ou seja, ele não descapitalizou, compra o carro sem juros. Agora, tem que ter planejamento. O cara está precisando do carro hoje? Ah, eu vou fazer um consórcio. Não é assim. A maior reclamação que o pessoal, que eu vejo que tem de consórcio, e até mesmo da Embracon, é a falta de informação. O cara entender que, ah, o cara me falou que em 3, 4 meses eu vou ser contemplado. Galera, isso não existe. É sempre assim, né? Não, sorte também é difícil. Isso, não. Isso não existe. Você tem sorte, você tem os lances livres, você tem uma série de outras ferramentas que você pode utilizar para poder adiantar a sua contemplação, mas ninguém pode garantir isso para você quanto tempo vai levar. Por isso que eu falo, é uma compra planejada. Se você tem condições de se planejar, ah, eu preciso do carro hoje. Cara, vai pagar o preço para ter o carro hoje, que é o juros de financiamento se você não tem dinheiro para comprar à vista. Simples assim. E a taxa de juros, galera, está muito alta. Um dos motivos que está fazendo com que tenha caído a venda, o movimento nas lojas é esse. Os bancos não estão aprovando mais tão facilmente assim. Antigamente, cara, você entrava e tirava um carro financiado 100% em 60 meses. Vai hoje numa loja e vê se tem... Não tem. A taxa de juros está alta porque o dinheiro está alto. A taxa de juros é o valor do aluguel da grana. Entendeu? O banco está escolhendo para quem ele vai emprestar, quantos por cento você vai ter que dar nesse carro para ele poder te liberar. E aí o valor da parcela fica alto e o cara não consegue comprar. Agora, se o cara tem condições de se planejar, o cara se planeja. Entra num consórcio, faz um teste, faz uma simulação, vê quanto vai ficar a parcela. Agora, se você está afoito, não recomendo. O que mudou foi isso. Não foi o patrocínio, não foi a grana, porque se fosse por grana mesmo, sinceramente, eu até poderia recusar porque eu não estou ganhando nem um terço do que o Cafu ganha. O Cafu é o garoto propaganda da Embracol. Eu acho que tinha que ser eu, vocês não acham? Ah, com certeza, velho. O Cafu entende de bola. Está muito mais associado, exatamente. O Cafu entende de bola. Está certo que Embracol é o melhor lance. Então, eles... Está ligado? Ah, sim. O melhor lance. Tem a ver com o negócio do futebol, lance, lance de futebol, lance, para arrematar. Tem a ver, mas pô... É, para comprar carro é você, né? É, então. E não estou levando um terço do que eu não estou ganhando. Está pouco, não estou chorando. Não, porque graças a Deus a gente trabalha bastante fazendo vistoria, né? A gente gera conteúdo na internet porque eu acho que é relevante. Sim. Marcelo, você fala muito em fugir de carro lançamento. É. É quando o mesmo veículo já é... E quando o mesmo veículo já é comercializado em outros países anos antes de lançamento no Brasil. Tem alguma diferença? Por exemplo, esse motor 1.3 turbo já era comercializado lá fora. Tem toda a diferença. O nosso combustível aqui é um, o nosso clima é um. Ou seja, não é porque lá foi um lançamento bom que deu certo, aqui vai dar certo também. E aqui vai dar certo também. Aqui é outro ambiente, é outras ruas. Sim. Cara, um carro que roda na Europa não tem problema nenhum de suspensão, ele chega aqui no Brasil, cara, se ele não tiver uma adaptação, tá lascado, não vai aguentar a quantidade de buraco que a gente tem aqui. O clima tropical que é quente, úmido pra caramba pra borracha, pra partes de borracha, né? De PU. Putz, cara, isso é um veneno, resseca tudo. Aliás, eu fiz um vídeo, postei, tá lá no meu feed pra mostrar como é que ficava as buchas das bandeiras. O carro 2020, 20 mil quilômetros, era a quatro, filho? A três. A três sedã. Cara, já trincando a bucha da bandeja. Ah, eu vi esse vídeo aí. É, por causa do nosso clima. Isso daí resseca. E existe uma engenharia da... Pô, tu deve ter, né? É possível. Dos caras pegarem e falarem assim, ó, peraí, aqui no Brasil a gente vai ter que montar um negócio um pouquinho diferente aqui, vamos adaptar tal coisa, tal. A Mitsubishi fez isso no CVT do Lancer e da ASX, porque os carros vieram aqui pro Brasil e começaram a superaquecer. o CVT superaquecia, travava, o cara na estrada tinha que parar o carro e esperar esfriar o câmbio, ligar o carro pra poder andar. Então eles criaram um kit de tropicalização, fizeram um radiador pra refrigerar o câmbio CVT da Mitsubishi. Caraca, velho. Em alguns, eles instalaram de graça, em outros, eles cobraram os caras. É sacanagem, eu acho que tinha que, né? É, os caras não... Não é à toa que é uma potência e os caras têm dinheiro pra caramba. Precisa fazer uma adaptação, uma tropicalização, cara? Às vezes precisa, né? E não dá. A própria BMW 320 da série E90, que é a mesma carroceria da minha, que a minha é seis cilindros, mas o 2.0 aspirado sofre muito, na minha opinião, com vazamento de óleo e juntas por conta do nosso clima. Lá fora não teve tanto problema assim. Lá os caras têm temperatura abaixo de zero, outro tipo de umidade do ar. Aqui, cara, o plástico, a junta do carro ali é uma borracha, né? A junta de tampa de válvula. Não deu certo. Não casou. Você já analisou alguma GLE? 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 Já fizemos, né? GLE, GLB, GLC, GLA. E tem alguma contraindicação aí? As Mercedes? Que ano? 16. 16. São carros legais, são bem construídos. Mercedes é o seguinte, o branding da marca é o acabamento, o conforto interno, é isso que eles querem passar, né? Mercedes tem um mercado, geralmente, não tão aquecido quanto as BMWs, isso falando de uma forma geral na maioria dos modelos. Tem modelos que saem mais, mas costumam sair menos. Tem um custo de manutenção um pouco mais caro. Não são carros para quem gosta de mexer. Então, de repente, é muito tranquilo você fazer um remap numa BMW, uma X1, numa 320, e está tudo bem porque o motor ele é preparado, ele já vem subdimensionado, eles vendem o mesmo motor com cavalarias diferentes na própria linha. Então, você tem N20, B48, a 184 cavalos de potência e a 245, o mesmo motor praticamente. Ou seja, ele já vem preparado para que você possa fazer esse tipo de coisa e a Mercedes não, ela não admite muito isso. Tem gente que faz e quando faz, dá pau. Então, assim, se o teu perfil é buscar um carro focando mais em conforto interno, se você não se importa e depois na hora de vender esperar um pouco mais ou ter que abaixar um pouco o preço e pagar uma manutenção um pouco mais alta, é um perfil que para você dá para você ter. Cara, blindado é legal para caramba, a gente faz bastante vistoria de blindado, eu tenho blindado, meu carro é blindado, eu não queria e acabei caindo e agora, quando eu ando num carro que não é blindado parece que eu estou pelado. Você se sente meio sem roupa. A sensação de segurança é muito boa, é importante isso. Em São Paulo é importante você ter um blindado, eu acho. Quem pode, tenha um blindado. Porque ele te protege até mesmo antes de você ser abordado. Porque o cara vai olhar, hoje em dia os malacos, ele sabe, pô, aquele carro é blindado. Ele nem vai chegar perto. Entendeu? Você tem que ter uma, se acostumar com algumas posturas de segurança. Por exemplo, se teu carro está parado na rua, você vem com a chave já na mão, você tem que olhar, se não tem ninguém em volta, entrar nele, entrar e já se travar. Porque a estratégia já é outra para roubar também dos caras. É, exato. O caro não vai te roubar no farol. Então você tem que estar muito alerta para ter carro blindado, não pode ser panguão. Você vem chegando, por exemplo, no prédio onde eu moro, eu já abro um pouco antes do contorno e já dou uma olhada para ver se eu em bico, já em bico. Você tem que ter uma certa... Uma malandrade ali. É, você tem que ter um modus operandi bacana para blindado. Eu recomendo. Eu acho que é muito legal, é válido, traz uma sensação de segurança importante, protege, sim. Agora, o mercado de blindado e de blindagens é meio complicado, porque a blindagem é um serviço artesanal, galera. Caramba. O cara pega o carro zero quilômetro, um abraço para o Gabriel da Hightech, pega o carro zero quilômetro, meu carro é blindado Hightech e eu fiz amizade com o Gabriel, o cara é gente boa que é o dono. Eu fui lá, inclusive, filmei e mostrei como é que é todo o processo, né? O carro entra e ele é desmontado inteiro. Aí eles guardam todas as peças daquele carro numa barra. E aí eles vão preparar para colocar as mantas de Kevlar, da blindagem, trocar os vidros, colocar aço. Hoje em dia vai muito menos aço do que antigamente, mas vai ainda em algumas peças específicas. E depois tem que montar todo o carro de novo e tem que ficar bom. E tem que tudo que é eletrônico funcionar perfeitamente e não pode ficar nada chacoalhando solto, esgarçado, porque precisa esgarçar. Um vidro normal é assim, um vidro blindado é assim. É... Puta que... Entendeu? A porta, o acabamento da porta tem que abrir. O carro fica mais pesado. Então... O cara... O carro... O cara tem que realmente desmontar o carro. Eu já vi blindagens, por exemplo, que o forro da porta, né? Com parafuso aparente. E tem blindagens que são mais caprichosas, o cara usa mais cola. Mais cola. É mais caro. O que é mais caro? Um tubo de cola específico para colar um acabamento de porta ou um parafuso? E pegando aquele gancho que o Heitor falou do ranking de carros ali, tipo, pensando em categoria. Vamos pro... Você falou um de 100 mil, vamos pensar um de 50 mil e agora um de 200 mil. É. Falando em 50 mil, aí é o seguinte, aí você tem que sempre pensar um pouco no propósito, não só no valor. Eu acho assim, sempre que você vai procurar um carro numa faixa de preço, procure sempre o mais novo. 50 mil. Justamente para evitar você cair naquele, pô, 50 mil, olha só o que dá para eu comprar aqui. Entendeu? Ah, eu vou comprar um Civic que de repente é mais seguro. Mas que Civic? Que ano? Biscata elétrica, bicho. Ele meteu um Civic. É um S e é outro, louco. Um 2008, um 2009. Pô, cara, 15 anos o carro. Tá bem, já tá. O que não trocou, vai precisar trocar. E o que já trocou uma vez vai precisar trocar de novo. Você tá preparado para isso? Você tá achando que você vai comprar um carro a barato? Não, você tem que ter uma reserva. Vamos pensar no custo-benefício, vai. Um 50 mil custo-benefício. Ele não vai te deixar na mão. Pensa em comprar algo mais novo possível e aí você vai cair sempre nos populares. E aí você tem essas opções que eu acho que são custo-benefício. O Sandero é um custo-benefício. Um Renault é um custo-benefício. Dependendo se você consegue. Um Onix é um bom custo-benefício. Cara, um Onix 50 conto, velho. Palio é um bom custo-benefício. O Palio é barato, hein? 50 conto... Tem uma série de carros. É, Palio é caro. Ah, mas eu queria um sedãzinho. Pô, você pode ir atrás de um Prisma, um Siena. Você vai encontrar carros nessa faixa de preço de 50 mil honestos, bacanas, que vão te atender, que vai te atender legal, que é muito melhor do que você se arriscar num carro mais antigo, que vai te entregar muito mais, mas será que você vai ter condição de segurar isso? É, vai pegar uma areia aí. Entendeu? Bom, bora. Então, você vê, o pessoal acha assim, pô, você só fala mal de carros. Eu acho, sinceramente, que tem muito mais carros. Você vê quantos carros bons aqui eu falei que dá pra você ter. Tem muito mais carros que não tem problema do que tem. É que no meu canal eu falo dos que tem. Sim. Aí o cara fala assim, pô, mas você só fala mal de carros. Meu amigo, é uma pizzaria. Eu sirvo pizza. Eu falo de problemas crônicos de carros. É o que você vai encontrar aqui. Tá cheio de vídeo, propaganda no YouTube, até mesmo no Instagram. Tem gente que faz esse tipo de conteúdo de demonstração e tal. Tá tudo certo. Eu gosto de alertar dos problemáticos. Então, por isso que eu só falo deles, né? E parece que a galera tem o dom de querer ser enganado, né, velho? Fala assim, ah, eu quero... É o que você falou, propaganda a marca faz. Você tá ali pra poder fazer a análise e realmente encontrar os pontos básicos. Lógico, lógico. É SUVs que dá pra ter, pô, até hoje, uma Tucson. É beberrona, é não sei o quê. É, mas o motor câmbio é super confiável, cara. Legal. Você tem uma 2.0, o câmbio automático dela... Da nova, da nova, você tá falando? Não, da antiga, é. Da New Tucson já é complicado. Depende. Tem que dar uma olhada. Eu acho que de 50 mil dá pra achar uma apertada. Já fica meio apertado. 50 mil eu não recomendo tanto, mas você subindo um pouquinho pro 70, 80, você consegue encontrar. Faz que anos? E X35, 2015, 2014, você consegue encontrar o carro na faixa dos 70, 80 pavos. É, vai fazer 10 anos já, né? É. Tem que ficar esperto, por isso que eu falo, tem que fazer um pré-compra ou tem que ter paciência, galera. Dica de ouro. Ó, anota, quer comprar um carro. Né? Não sabe muito bem o que você vai fazer. Ao invés de procurar quilometragem, o cara digita lá o carro, o ano, o modelo e coloca da menor quilometragem pra frente, vai atrás de histórico de manutenção. Porque é isso que a gente faz na nossa triagem quando o cara contrata a consultoria. se o carro não tem histórico e não é só revisão em concessionária. Manual, chave e reserva e nota fiscal. Fiz em oficina renomada, que nem tem várias aí. Avantgarde, Stradale, Bimmer. Tem um monte de oficina boa. De repente, você até não conhece o nome, mas a oficina é boa. Né? Fez na R-House que eu recomendo e tal. O cara tem nota. O cara que guarda, pô, troca o óleo, o filtro e ele guarda, porque o cara é cuidadoso. Sim. A chance de você estar comprando um carro bacana, ao invés daquele carro que começou a incomodar e o cara resolveu vender pra se livrar, é menor. Agora o carro não tem chave e reserva, não tem manual. Ah, mas carro velho não tem, então você vai assumir o risco. Tudo bem. Bom. Então, quer comprar um carro, vai atrás do histórico de manutenção. Isso daí é o básico pra você sair bem na fita. Tchau.